Amor Mas se você não veio O trem tá feio E a saudade vai me matar Volte amor Vem me ver Meu coração tá carente Precisando de você Volte amor Vem me ver Meu coração tá carente Precisando de você A noite quando a saudade Parte no peito Faz uma revira Volta no coração É uma dor de cotovelo Que não tem jeito Eu não aceito a companhia Da solidão Volte amor Vem me ver Meu coração tá carente Precisando de você Volte amor Vem me ver Meu coração tá carente Precisando de você Minha vida sem você Vai virar um lixo Essa paixão pode até me tirar da linha Você chegando Você chegando Eu vou virar um rabicho Eu te amo Bicho Não deixe mais Eu ficar sozinha Volte amor Vem me ver Meu coração tá carente Precisando de você Volte amor Vem me ver Meu coração tá carente Precisando de você Vem me ver E aí